Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindas. Está começando mais um vídeo aqui nesse canal Boa Gravidez, eu sou a Patrícia Moreira. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês as alterações, mudanças, responder perguntas da minha gestação, da gestação da Maitê, do meu bebezinho arco-íris, tá bom? Então, olha, antes de nós começarmos, eu já conto aqui embaixo com o seu like lindo e também escreva nos comentários assim, ó. Então, estou aqui, só para ficar sabendo que você já chegou a estar aqui juntinho comigo, me acompanhando nesse vídeo. Bom, eu recebi muitas perguntas de vocês lá na minha caixinha do Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, é muito simples, é Boa Gravidez. Eu abri uma caixinha e lá vocês me mandaram uma enxurrada de perguntas sobre a minha gestação. E eu quero estar aqui compartilhando com vocês, tirando as dúvidas sobre essa gestação tão especial que é a gestação da Maitê, tá bom? Então, vamos lá. O que é um bebê arco-íris? Recebi bastante essa pergunta lá na caixinha. Bebê arco-íris é quando a mãe, ela está vindo de uma perda gestacional. O arco-íris, ele é sinônimo de esperança, de que teve uma tempestade anterior e depois da tempestade sempre vem ali o arco-íris. Arco-íris também é sinônimo de promessa de Deus. E esse bebezinho, ele se chama bebê arco-íris porque eu tive recentemente uma perda gestacional. E depois de seis meses eu consegui engravidar dessa gestação que está evoluindo muito bem, graças ao bondoso Deus, e é a Maitê. Então, é uma gestação muito aguardada, muito desejada. Teve muito choro por conta que foi muito sofrido a perda gestacional. Só quem já passou sabe a dor que é, como é difícil passar por isso. E depois você gerar um bebezinho arco-íris é muito, muito gratificante. A gente ficou o coração muito agradecido a Deus. Então, a Maitê, ela é um bebezinho arco-íris. Essa é a sua primeira gravidez? Essa é minha terceira gravidez, essa gestação aqui da Maitê. A primeira foi uma gravidez bem sucedida, onde eu fiquei grávida da Melissa. Hoje a Melissa tem 10 anos. Então, depois aí de 10 anos, eu estou grávida novamente. Muita coisa nem me lembro. Então, pra mim, tô assim, muito deslumbrada. Principalmente, a primeira vez que eu senti a Maitê se mexer, né? Com 17 semanas, onde eu compartilhei com vocês no diário de gravidez. Foi muito, muito emocionante. Então, agora, Maitê vai ser aqui a nossa bebezinha especial, bebezinha arco-íris. Então, eu já tenho a Melissa e a minha segunda gestação foi onde eu tive a perda gestacional e esta sendo a terceira. A perda gestacional que eu tive, ela foi bem no comecinho, tá? Eu tava com 4 a 5 semanas de gestação. Foi uma... Eu tive essa perda espontânea e foi bem no comecinho da gestação mesmo. Eu já relatei aqui pra vocês o laudo, o que aconteceu, como que foi essa experiência, como que é viver isso. Você pode procurar aqui no canal o vídeo da perda gestacional, tá bom? Você está ansiosa na gravidez? Eu estou amando ficar grávida, gente, amando. Tô achando uma delícia. Por mim, eu ficaria grávida pra sempre. Não sei se é porque eu tô assim tão mergulhada nesses assuntos de maternidade, no assunto do desenvolvimento do bebê semana a semana, mês a mês, que eu fico deslumbrada. Agora, eu sentindo dentro de mim, depois de 10 anos, né, quando eu fiquei grávida da Melissa. Gente, pra mim tá sendo muito maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E eu não tive tantos enjôos ali no primeiro trimestre, então estou curtindo bastante a gravidez. Agora, no segundo trimestre, é maravilhoso que não sente nada, né? É maravilhoso. É só curtir aí o crescimento da barriga, a Maitê, agora que vai começar aí a se mexer mais vigorosamente, curtir esse momento tão especial. Você está de quantas semanas? Atualmente, estou de 20 semanas, gente. Olha só. 20 semanas de gravidez, é o quinto mês de gestação, gente. Alcancei a metade já da gestação. Que delícia. Você estava tentando engravidar? Sim, antes da perda gestacional, eu já estava tentando engravidar, já fazia um ano e meio. Eu já tinha colocado todas as minhas práticas, né, os meus conhecimentos, minhas dicas em ação. E por conta da idade mesmo, tá? Eu, como eu já tenho 36 anos, é um pouquinho mais difícil mesmo a mulher conseguir engravidar. Eu fiz uso de Clomide, não deu certo comigo, não engravidei. Fiz uso de Uxia Amarelo e Unha de Gato, comigo também não deu certo, não engravidei. E eu continuei aí as tentativas, foi quando daí eu consegui engravidar, mas daí eu tive a perda gestacional, meu útero não conseguiu segurar. E então daí eu tive o aborto espontâneo. Depois do aborto espontâneo, eu resolvi esperar três meses, mas nesse período, tá? De três a seis meses, eu comecei a me preparar melhor. Foi quando eu resolvi estudar a fundo sobre vitaminas e minerais pra estar ajudando a fortalecer meu útero. E, gente, fez toda a diferença. Então, depois da perda gestacional, eu comecei a tomar vitaminas e minerais. E ainda não tinha aberto ainda, tá? A minha linha de suplementos e vitamínicos pra vocês. Eu estava tomando, eu e meu marido, e em três meses, depois da perda gestacional, eu consegui o meu positivo. Gente, foi uma experiência maravilhosa. Foi muito rápido, porque, imagina, eu estava tentando há um ano e meio e nada. Tinha tomado indutor de ovulação, tinha tomado Uxia Amarelo, Cunha de Gato e nada. Simplesmente, essa combinação de vitaminas e minerais, especificas ali para fortalecer o útero, foi que fez ali a diferença. Ou seja, meu corpo só estava precisando dessas vitaminas pra conseguir a concepção. Eu tomei, meu marido também tomou, onde ajudou também na produção de espermatozoides mais saudáveis, onde também ajudou nessa concepção. Eu quero mostrar pra vocês a vitamina que me ajudou a me preparar para engravidar e conseguir a minha concepção. É o Nutrigestão 1, que contém metilfolato e mais de 20 nutrientes específicos para fortalecer ali o útero. Essas vitaminas fez toda a diferença na minha vida. E o mais legal que depois que eu abri aqui pra vocês, eu estou recebendo muitas mensagens das minhas seguidoras falando assim, Patrícia, Deus abençoe por você ter tido essa sabedoria, desse combo de vitaminas. Porque eu consegui engravidar, tem uma mulher que escreveu pra mim, Patrícia, eu tenho 37 anos, também estava com muitas dificuldades para engravidar, já estava há um tempo. E eu consegui engravidar em um mês tomando o Nutrigestão 1. E o ideal é você estar fazendo o uso junto com o seu parceiro pra aumentar ainda mais as chances da concepção, que eu chamo aqui de kit casal. Nutrigestão 1 homem e Nutrigestão 1. Fez toda a diferença, tá bom? Se você quer tomar também essas vitaminas poderosas para fortalecer ali o seu útero e também ajudar na produção de espermatozoides do seu parceiro, vou deixar pra você o link aqui embaixo na descrição, muito fácil, e um cupom de desconto especial pra você. Hoje eu tenho a linha completa, o Nutrigestão 2, que é para gestantes, é esse que eu estou tomando atualmente. São vitaminas maravilhosas pra me dar disposição, alegria, pra mandar embora a fraqueza, que é muito comum na gravidez. Ajudar também no crescimento, estimular o crescimento capilar, evitando a queda capilar. Ajuda também na parte cerebral, cognitiva do bebê, no fortalecimento da placenta, do útero, para que venha conseguir dar andamento à gestação. Nutrigestão 2 e o Nutrigestão 3. Olha só a linha completa, que é para as mulheres do pós-parto, para as mulheres que estão amamentando. Maravilhoso, tá bom? É esse que eu vou tomar depois que eu ganhar aí a Maitê. Você já escolheu o tipo de parto? Já escolhi. Eu tenho experiência no parto normal, que eu tive a Melissa no parto normal. E por mais que foi extremamente dolorido, eu sempre falo aqui pra vocês, o parto normal, ele é bem dolorido. Mas, eu ainda prefiro o parto normal, novamente. E já passaram-se, né, 10 anos, então nem lembro direito aí da dor. Eu lembro que foi bem dolorido, mas a dor mesmo, eu... A gente, parece que o cérebro, né, Deus parece que bloqueia, pra gente não ficar com aquele, né, aquela coisa assim na mente. E eu pretendo ter a Maitê no parto normal. E... Mas, se acontecer de parto cesárea, tudo bem. Essa gravidez está igual da gestação da Melissa? Gente, tá bem diferente. Bom, porque o primeiro sintoma que eu percebi dessa gestação foi o inchaço abdominal. Tanto é que vocês estavam escrevendo pra mim, Patrícia, seu rosto estava mais cheinho. Eu resolvi, então, comprar também um chá pra desenchar. Ainda bem que eu não tomei. Apareceu, assim, acnes, bastante espinha no meu rosto. Eu... Também apareceu na minha barriga, nas minhas costas. E eu costumo não ter espinha, até no período de TPM. Então, aquilo eu achei um pouco estranho. Não tive enjoo no comecinho. Não tive dores nos seios também no comecinho. Mas eu tive sensibilidade bem, assim, no bico do peito, tá? No seio. Só no bico. E depois... Depois de três, quatro semanas, é que começou a dar um pouco de sensibilidade no seio. Basicamente, foram esses os sintomas que eu tive. E já o da melissa, eu já senti já enjoo. Eu não tive acne, não tive espinha. Mas... E os enjôos da melissa foram, assim, bem intensos. Ao ponto, assim, que eu não precisava sentir cheiro estranho pra mim ficar enjoada. Aquele enjoo me dominava. Já parece que eu ficava, assim, enjoada por mim mesma, né? Então, eu acordava com o enjoo, ia dormir com o enjoo. Ou nada passava aquele enjoo, tinha que ficar quietinha. Quando eu ficava deitada, eu pensei que amenizava um pouquinho. E o da Maitê, eu não tive esses enjoo. Eu tive um dia sim, um dia não. Mas, assim, um enjoo matinal. Que eu acordava, sentia um pouquinho de enjoo. Eu comia alguma coisa, aquilo passava. Então, foi bem tranquilo. Então, essa foi a diferença, né? De gestação. Tanto é que da gravidez da Maitê, foi uma gravidez até um pouco silenciosa, né? Porque eu fiz daí um teste de gravidez, deu negativo, tá? E só depois que daí minha menstruação ainda continuou atrasada e fui fazer um outro teste, daí que positivou o teste. Então, assim, foi bem diferente. Você já conheceu a maternidade que vai ganhar a Maitê? Já conheci. Vocês se lembram daquela maternidade que eu fui visitar lá em São Paulo? A maternidade de São Luís Estar? Então, eu pretendo ter a Maitê lá. Eu sou de Curitiba, mas eu pretendo viajar e ter lá, viver aquela experiência. A maternidade de São Luís Estar, ela é considerada a maternidade mais completa, mais luxuosa do Brasil. Ela recebeu até um prêmio. Então, eu quero viver essa experiência, quero gravar pra vocês, porque o parto da Melissa, na época eu não tinha acesso ao conhecimento que eu tenho hoje, os recursos que eu tenho hoje. E o parto da Melissa, a minha experiência que eu tive foi o parto no SUS, pelo SUS, parto induzido. Então, essa comparação do parto que eu tive da Melissa pra esse parto agora da Maitê vai ser bem bacana. Eu quero trazer esse conteúdo pra vocês, como que vai ser esse tratamento comigo, como que vai fluir esse trabalho de parto. Eu acho que vai ser bem interessante. Então, eu pretendo viajar lá pra São Paulo para ter lá a Maitê. Então, assim, se eu tiver a Maitê em parto, der tudo certinho, e eu conseguir ter ela em parto normal, eu vou viajar um pouco antes pra São Paulo, tá? Eu vou ficar morando lá, vou alugar uma casa, e vou ficar morando lá no último mês, porque eu não sei bem ao certo quando que a bolsa vai se romper, quando que eu vou entrar em trabalho de parto, já é interessante eu estar lá em São Paulo. Agora, se for uma cesárea marcada, daí eu consigo ir mais próximo aí do parto, não preciso ir com tanta antecedência. Mas, a princípio, eu pretendo ter a Maitê nessa maternidade. Mas, se acontecer de eu não conseguir, e eu tiver que passar pelo parto aqui na maternidade de Curitiba, também vai ser bem bacana. Eu quero compartilhar com vocês, filmar e trazer esse conteúdo. E, quero mostrar pra vocês, se eu tiver que estar sofrendo lá com as dores de parto, eu quero compartilhar isso com vocês e trazer essas imagens reais aí pra vocês, vai ser bem legal. Quanto você ganhou de peso na gravidez da Melissa? Gente, foram 27 quilos acima do meu peso. Claro que nem tudo é gordura. Tem muita coisa que é retenção de líquido, que é também o peso dos seios, da placenta, do líquido amniótico, do bebê. Mas, foram 27 quilos, gente. Eu não sei como que vai ser dessa gestação. Você já está sentindo a Maitê se mexer? Então, com 17 semanas foi a primeira vez que eu senti a Maitê se mexer. 17 semanas. Mas, isso porque eu tomei 3 copos, gente, de refrigerante de coca. Então, cafeína com açúcar ali estimulou muito. Depois de meia hora, a Maitê ficou ali se mexendo, que eu colocava a mão e eu conseguia sentir, tá? Mas, essa foi a única vez. Depois, não senti mais ela se mexer tão vigorosamente. Foi esse episódio que eu tomei essa coca. 3 copos de coca seguidos, tá? Não teve um intervalo grande. Então, foi uma alta dose de açúcar e cafeína. E não recomendo. Não é nada nutritivo, nada saudável. Realmente, aquele dia eu estava com vontade de tomar algo bem doce. E eu acabei fazendo isso. Mas, não quero repetir mais. E fica aí o alerta aí para vocês também. Com quantas semanas você descobriu o sexo do bebê? E descobri que seria uma menina, Maitê, com 9 semanas de gravidez. É que eu fiz aquele exame de sexagem fetal. Que você consegue descobrir bem ali no comecinho. É um exame que faz ali uma coleta de sangue. E ali eles verificam no seu sangue se contém o cromossomo Y. Se eles encontrarem no seu sangue o cromossomo Y, é sinal que você está grávida de um menino, tá? Porque você, a mulher, não tem o cromossomo Y no corpo. Só vai ser detectado se ela estiver gerando um menino. Basicamente, é assim que funciona o exame sexagem fetal. Esse exame, você já pode fazer a partir de 8 semanas de gravidez. Eu escolhi fazer com 9 semanas. Esperar um pouquinho mais para diminuir essa margem aí de erro. Eu paguei 300 e pouquinho aqui na minha cidade. E valeu super a pena, né? Porque deu certo, acertou esse teste. Eu fiz ali também o chá revelação para vocês. Bem no comecinho. Foi uma delícia poder descobrir. A gente fica tão ansiosa, né? Descobrir aí o sexo do bebê bem no comecinho. Depois, com 13 semanas, eu fiz ultrassom morfológico. Também comprovou que eu estava grávida de menina. Fiz novamente com 16 semanas ultrassom. E comprovou que eu estava grávida de menina também. Então, 100% aí que estou esperando a maite. Gente, que emoção. Quando essa barriga começou a aparecer? Gente, a minha barriga começou a aparecer bem no começo. Porque eu fiquei inchada. Então, não que o útero já estava transportando para fora. Mas foi um inchaço mesmo. Um inchaço normal do início da gravidez. Então, eu já percebi que eu estava assim com o abdômen inchado. Sabe quando você está bem no comecinho da TPM? Que sua barriga fica assim, inchada? Só que estavam passando os dias e dias. E não via a menstruação. E eu continuava inchada. E foi quando eu quis tomar aquele chá lá para desinchar. Mas ainda bem que eu não tomei. E esse inchaço era um dos sintomas de gravidez. Então, a minha barriga começou, eu posso dizer, bem no comecinho. Antes do atraso da menstruação, eu já estava ali com aquele inchaço. Aqui no abdômen. Qual é a data da previsão do nascimento da maite? Ela está prevista para nascer no dia 3 de setembro, gente. Na primavera. Vai ser aí do signo de virgem. Eu admiro muito quem é do signo de virgem. Porque parece que eles são bem organizados. São caprichosos. E, nossa, quero muito que a maitea seja bem disciplinada, caprichosa, organizadinha. Então, estou muito feliz que ela vai nascer no dia 3 de setembro. Claro, gente. Essa é a previsão. Pode ser que venha a nascer antes? Possa ser. E eu sinto que ela vai nascer aí antes. Eu sinto que parece que ela vai nascer com 38 semanas. Depois vamos ver aí no futuro se eu acertei essa previsão. Mas eu sinto que não vou conseguir chegar até aí as 40 semanas. Não sei. Porque isso está me dizendo. E falar também nisso, né? Que é esse sexto sentido da mãe. Antes de descobrir o sexo da maitea, eu já sentia que ia ser uma menina. Eu já sentia. Vocês também sentiam isso? Eu já sentia que ia ser uma menina. Eu e minha esposa acertamos. Não, mas eu sinto que é uma menina. E tanto é que eu já tinha esse nome, né? Maitea. Então, vamos ver se esse instinto também de nascer antes também vem acontecer. É, com 38 semanas. Como que foi o histórico da Melissa? Da Melissa, estava previsto para ela nascer bem certinho no dia 11 de fevereiro. E no dia 11 de fevereiro, certinho, minha bolsa se rompeu. E ela daí, por conta do trabalho de parto, só foi nascer no dia seguinte. Mas no dia 11 de manhã, certinho, levantei para fazer xixi, saí do banheiro e a bolsa se rompeu. Então, vamos ver se eu vou conseguir chegar também até as 40 semanas. Ou se o que eu sinto, que ela vai nascer um pouquinho antes, vai acontecer também. A linha nigra já apareceu na sua barriga? Já! Não sei se vai aparecer aqui no vídeo, mas olha aqui, ó. Olha só. E ela já passou aqui para cima também, ó. A linha nigra, ela é resultado de uma substância chamada melanina. Que essa substância é responsável para pigmentar o bebezinho lá dentro. E acaba também pintando a mamãe lá de fora, ó. E a mãe também tem que cuidar muito para não aparecer manchas no rosto. Gente, eu vou fazer a parte 2 aqui desse vídeo, que acho que esse já ficou bem longo. Tem muitas perguntas aqui, gente. Tem, olha, vai até 76. Dá para fazer parte 2, parte 3. Se vocês querem a continuação aqui das perguntas, tá? Por exemplo, você teve muito enjoo na gravidez da Maitê? Qual é o dia que vira a sua semana gestacional? Você já sentiu se ia ser menina ou antes? Você deve ter respondido, né? Você está de quantos meses? O enxoval da Maitê já está pronto? Você está gostando de ficar grávida? Você engravidou da melisca com quantos anos? E agora nessa gestação você está com quantos anos? Seu marido tem quantos anos? Você sente dor no pé da barriga? Você está com medo do parto? Você está tomando vitaminas pré-natais? Você já tomou a vacina com aquelute? Você já arrumou o cortinho do bebê? O enjoo passou com quantas semanas? Você já engordou bastante? Você ficou muito sensível a cheiros, perfumes? O seu peito está dolorido? Você já pintou o cabelo na gravidez? Você ficou já... Você está muito irritada com barulho na gravidez? Você já fez o plano de parto? Você tem compatibilidade sanguínea com o seu parceiro? Gente, são muitas perguntas. E assim ainda vai. Eu vou fazer então a parte 2. Se você quer muito que eu traga para você esse vídeo, deixa para mim nos comentários. Eu quero. Quero ver também o like de vocês. Assim eu me animo para estar respondendo essas outras perguntas. E também escreva também aqui embaixo nos comentários a dúvida que você quer que eu também responda você. Tá bom? Um grande beijo no seu coração. Amei compartilhar com vocês um pouquinho da minha gestação, essas curiosidades. Eu vou ficando por aqui. Um abraço bem gostoso. e eu te encontro no próximo vídeo aqui do nosso Diário de Gravidez da Maitê. Um beijo grande e até lá.